Tenho presenciado com bastante frequência o cliente entrar numa empresa, procurar por um certo produto, o vendedor afirmar que tem. O cliente olha uma versão, duas, três, quatro, etc. E em seguida apresenta uma desculpa e vai embora. Creio que este episódio é muito familiar para você que está me assistindo. Concorda? Pois é. Pergunto, por que isso acontece? Por que o vendedor julga que isso é tão comum e normal? Quero lhe esclarecer que isto ocorre por falta de habilidade, de técnicas de vendas ou falta de determinação do vendedor. E agora vem a grande pergunta. O que fazer para evitar esta cena tão prejudicial para a empresa e para o vendedor? Só há um caminho. Treinar nossos vendedores para adquirir cada vez mais competência nos processos de negociação. Os vendedores precisam conhecer melhor o produto que está vendendo, aperfeiçoar as técnicas de comunicação, persuasão, identificar necessidades e desejos, demonstrar o produto, superar objeções e fechar vendas. Enfim, parar de dar descontos, de vender preço e prazo e iniciar de forma profissional a vender valor. O vendedor tem e deve se capacitar para e parar de aceitar passivamente tudo o que o cliente diz, sem revidar, sem argumentar. O cliente diz, estou só olhando. O vendedor responde, fica à vontade. Não gostei do preço. Bem, ali está mais barato. Depois eu volto. Não tem a cor, o modelo, o número, o tamanho, a marca que eu queria. O vendedor responde, está bem, que pena. E você, amigo, está dedicando mais tempo para estudar sua profissão, aprender mais, treinar mais, praticar mais e ser mais criativo, ter mais coragem e quando achar que sabe de tudo, começa a estudar tudo novamente. Sucesso sempre!